O programa Contraponto da Rádio e TV Guanaré recebeu, nesse sábado, o secretário municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Leonardo Barata. Na ocasião, ele falou sobre as inscrições para o carnaval que a gente quer em casa. As inscrições, que poderiam ser realizadas também no último final de semana, finalizam hoje, dia 8 de fevereiro, a partir das 17 horas. E nos veio a ideia que cada um pudesse fazer a sua live em casa do seu próprio celular, lá na garagem da sua casa, meia hora, 40 minutos, sem a presença do povo, é apenas para que as pessoas possam assistir de casa, e um supervisor da Secretaria de Cultura vai estar presente fazendo relatório, tirando fotos, também filmando, e assim a gente poder, em seguida, fazer o pagamento dos cachês. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 9 de fevereiro. Já os vídeos devem ser produzidos pelos artistas de 12 a 15 de fevereiro. Segundo Leonardo Barata, a gestão municipal queria apenas um motivo para ajudar os profissionais da música que estão passando por situações muito delicadas. A gente queria uma desculpa para poder ajudar, essa é a verdade. Olha aí. A gente precisa ajudar os nossos músicos. A situação é complicada. Imagina. Da pandemia. Eu fiquei sabendo que tem gente vendendo instrumento musical para... Pois é, eu soube que tem gente vendendo teclado para apagar a conta de luz. Aí é inadmissível. É inadmissível, realmente. A gente precisa, de fato, ter uma atitude dentro das nossas possibilidades de estar aí colaborando e contribuindo para o engrandecimento da nossa classe musical. Léo Barata também destacou a importância dele fazer parte da gestão do prefeito Fábio Gentil e que vai trabalhar a cultura, turismo, esporte, patrimônio histórico e juventude de forma ainda mais ampliada, graças ao trabalho que já foi feito pela gestão e que será aprofundado ainda mais. A gente tem que continuar o bom trabalho que foi feito na gestão anterior, claro. A gente precisa reconhecer o Natal iluminado da nossa cidade. Foi show de bola. A gente precisa estudar meios para poder atrair mais turistas para a nossa cidade.